Amigo, será que vão mesmo conseguir mudar o Brasil? Tomara, né? A coisa está muito difícil, né? Vejam essa história desses aviões da FAB, o uso da FABTUR. Os procuradores estão aí já recebendo uma denúncia de um cidadão comum e pode ser aberto um inquérito civil. O procurador Frederico Paiva, do primeiro ofício da Procuradoria da República, já recebeu por distribuição essa denúncia do cidadão comum e tem 90 dias para decidir se o caso é para abertura de inquérito. A lei, o decreto, diz em que casos a autoridade pode usar os aviões da FABTUR. Problema de saúde grave, emergência, né? Para solução de algum problema do país ou ainda para retornar à sua residência. Os que usaram não usaram para nada disso, né? Um foi para o casamento de uma filha de um amigo e o outro para assistir o jogo do Brasil com a Espanha no Maracanã. Ora, faça o meu favor. Ainda que eles devolvam o dinheiro de um aluguel de um Lierjet, sai em torno de 40 mil reais. Estão querendo dar 10. Ainda que devolvam o dinheiro, vai prevalecer e vai permanecer a improbidade administrativa. Se o procurador quiser, manda todo mundo responder esse processo.